Tem duas pessoas bem vestidas que te observam muito e vai chegar até você e vai, aleluia, glória a Deus, ser usado por Deus para te abençoar. Eu quero profetizar em nome de Jesus o teu milagre chegando, o teu milagre acontecendo e Deus vai criar uma situação ao teu favor para te beneficiar em algo aí, viu? As portas estão se abrindo, o mar está se abrindo e a resposta será positiva em cima de algo que você há muito tempo tem apresentado a Deus, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele é aquele que usa. O nosso Deus é aquele que abençoa e Ele vai te abençoar e Ele vai mudar a tua história, porque a palavra de Deus, aleluia, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela não volta vazia. E aonde a palavra de Deus chega, o milagre chega junto e o teu milagre já está acontecendo, as portas já estão se abrindo e você vai dar a volta por cima, aleluia, glória a Deus, e você vai festejar e você vai ver a mão de Deus te honrando, te abençoando, porque Deus está trazendo uma grande alegria para a sua vida. Deus está trazendo uma grande bênção que vai impactar e mudar a tua história e essas pessoas é alguém muito importante e ela, aleluia, glória a Deus, tem pressa em te entregar algo. da parte de Deus e você vai ver as coisas dando certo, você vai ver as coisas florescendo, as coisas cooperando, porque, aleluia, chegou a tua vez de se apossar da vitória, chegou a tua vez de conquistar. A palavra do Senhor vai nos dizer Salmo 126, grandes coisas fechou por nós e por isso estamos alegres. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua história é algo novo, é algo grandioso, é algo extraordinário e papai vai marcar, aleluia, um encontro para te honrar, para te abençoar, porque essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Aleluia, glória a Deus, essa peleja é de Deus e é papai quem vai na tua frente pelejando para te abençoar, para te entregar. Filha, filho, e você vai ver o mar se abrindo, a resposta chegando e as coisas cooperando. Aleluia, glória a Deus, ao teu favor, porque você está no meio de uma situação a qual você não sabe mais o que fazer, você acha que está, sabe, sozinho neste deserto, você acha que está sozinho neste barco, mas papai manda ali dizer assim, filha, filho, você não está sozinho, eu estou contigo, eu pelejo, eu te abençoo, eu te exalto, eu te entrego, eu te surpreendo e você vai ver a resposta chegando, o mar se abrindo. Aproveita, lava a sua filha, cantar, aleluia a Deus e a tua vitória acontecendo, porque, aleluia, você tem perseverado, você tem esperado, você tem confiado, você tem buscado e até aqui o Senhor te ajudou. E Deus vai continuar te abençoando, as portas se abrindo, o mar se abrindo e a tua vitória chegando e a tua vitória acontecendo. Tem algo que vai chegar para marcar a tua história com uma grande vitória, com uma grande bênção. Tem algo que há muito tempo você estava esperando, tem algo que há muito tempo você estava na expectativa e você falou assim, Senhor, eu preciso, aleluia, glória a Deus, de ver o Senhor me honrando. Eu preciso ver o Senhor me abençoando, me entregando, Pai. Aleluia, tu tem semeado, tu tem ofertado, tu tem orado, tu tem genjuado, tu tem chorado na presença de Deus, tu tem crido e você tem pedido para Deus. E papai está falando, filha, vou te honrar, chegou a hora de você receber, chegou o momento de você tomar posse, escreve aí, chegou o meu momento de receber a bênção. Porque Deus está, aleluia, glória a Deus, com as mãos estendidas sobre a tua vida, a tua história, para te arrancar de uma vez por todas desse sofrimento, dessa solidão, dessa humilhação. Deus vai restituir tudo, a alegria, a paz, a felicidade e você vai contemplar uma grande mudança acontecendo. Eu quero profetizar, você contemplando uma grande vitória na tua vida, você contemplando uma grande bênção. Eu não sei para quem que é essa palavra aqui, esse mistério, mas o Senhor está falando assim, eu chego para te honrar, eu chego para te restituir e eu chego para abençoar você. E a tua vida, a tua história, ela vai ser mudada, a tua vida, a tua história, ela vai ser transformada e o Senhor vai te fazer muito feliz em todas as áreas da sua vida. Eita, lava suída, canta, aleluia, glória a Deus. O Senhor vai te fazer muito feliz na tua história e você vai viver uma dupla honra. Tu tem sofrido, sabe? Tu tem passado um deserto de lágrimas. Tu tem passado um deserto que não tem sido fácil, mas Deus tem te sustentado, tem te renovado, Deus está falando forte. E o teu milagre está chegando, o teu milagre vai ser notório e a tua bênção, ela vai ser grandiosa, que ela vai marcar a tua vida com uma grande, sabe? Deus vai marcar a tua vida com uma grande bênção, porque você plantou em lágrimas, agora vai colher sorrindo. Salmo 126 Aqueles que levam a preciosa semente andando chorando colherão sem dúvida sorrindo, e você vai colher sorrindo, porque Deus não vai deixar você perecendo, Deus não vai deixar você envergonhado, Deus não vai deixar você cair, Deus chega hoje para resolver, Deus chega hoje para te exaltar, Deus chega hoje para mudar a tua história, declara nos comentários, eu creio, tomo posse, compartilha, se inscreve no canal, aleluia para receber novos vídeos e ativa o sininho de notificações na opção todas, amém? Deus abençoe, queridos, e logo mais estaremos aqui novamente às 10 horas, aguardo todos vocês, amém? Deus abençoe a todos.